Imagine um governante que decide mudar a capital do país. Ele então constrói uma nova cidade, uma nova capital, mais ao centro do país e essa nova capital é dividida em Asa Norte e em Asa Sul e com uma grande avenida que corta essa capital de Norte a Sul. A região onde está essa nova capital é muito quente, então para amenizar o calor é construído um belo lago artificial perto da cidade. Eu tenho certeza que você deve estar imaginando a cidade de Brasília. Até pode ser sim, pois essa é a descrição da nossa capital. Mas eu estou me referindo à cidade de Aquetaton no Egito Antigo, construída há 3.600 anos. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, existe um livro chamado Brasília Secreta, escrito pelo professor Hernani Pimentel, que traz incríveis similaridades entre a capital do Brasil, Brasília, e daquela que foi um dia a capital do Antigo Egito por cerca de 11 anos, a cidade de Aquetaton, construída pelo faraó Aquenaton. Eu vou mostrar aqui para vocês as incríveis similaridades entre as duas cidades e entre os dois governantes. O ex-presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, e o faraó Aquenaton, que construiu Aquetaton. Similaridades que fazem com que muitos acreditem que JK, na verdade, tenha sido a reencarnação do faraó egípcio Aquenaton. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te surpreender. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Antes, pessoal, das similaridades entre as cidades, vamos apenas aqui contextualizar para que você entenda bem esse assunto. Não há nada na literatura espírita que embase a teoria de que JK tenha sido realmente a reencarnação do faraó Aquenaton. O professor Hernani Pimentel, aquele que escreveu então o livro Brasília Secreta, disse que algumas pessoas ouviram de Chico Xavier, entre essas pessoas o Newton Rossi, que JK teria vencido a eleição presidencial no Brasil, porque ele teria que reconstruir uma cidade do Egito Antigo, cidade que foi então destruída. E Chico então teria dito isso antes mesmo de JK ter sido eleito. E nós sabemos também, pessoal, que durante a construção de Brasília, JK se aconselhou várias vezes com Chico. Bom, mas quem foi então o faraó Aquenaton? Ele foi considerado, na sua época, simplesmente o maior herege do Egito. Aquenaton, pessoal, ele era um exilado de Capela. Então, quando Capela passou pela sua transição, e esses espíritos foram exilados aqui na Terra, o planeta lá era bem similar ao que é a Terra hoje. E sendo assim, esse espírito que nós conhecemos então como Aquenaton, ele trouxe em seu subconsciente a ideia do Deus único, que é a mesma ideia que nós temos hoje aqui no planeta Terra. Então, durante os 17 anos do seu reinado, ele se dedicou quase que exclusivamente a ensinar aquilo que ele chamava de verdade, que era a existência então de um Deus único. Mas não um Deus apenas do Egito, mas sim um Deus do Universo. Então, Aquenaton, possivelmente, ele tenha sido o primeiro aqui no nosso planeta a pregar o monoteísmo, essa ideia então que nós temos de um Deus único. Aquenaton, ele foi assassinado junto com a sua esposa Nefertiti, e o seu filho, uma criança ainda, Tutankhamon, foi colocado no trono então como faraó. O Juscelino Kubitschek, pessoal, ele foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre os anos de 1956 e 1961. Ele foi o responsável pela construção então de uma nova capital federal, que foi Brasília. E possivelmente, JK tenha sido o presidente, digamos, mais famoso da história do nosso país. Bom, mas então vamos agora a essas similaridades entre os dois governantes e entre as duas capitais que fazem com que muitas pessoas acreditem de fato que JK tenha sido então a reencarnação do faraó Aquenaton. Em primeiro lugar, pessoal, algumas pessoas sugerem que há uma certa semelhança física entre JK e Aquenaton. Bom, nós sabemos que a aparência física não define se a pessoa foi a reencarnação dessa ou daquela outra pessoa. Mas há então quem defenda essa teoria e olhando bem, até parece mesmo que há alguma semelhança entre eles. A segunda similaridade entre os dois é o seguinte. Tanto JK como Aquenaton mudaram então a capital dos seus países. No Egito, Aquenaton mudou a capital de Memphis para a nova cidade Aquetaton e no Brasil, JK mudou a capital federal do Rio de Janeiro para então a nova cidade Brasília. Aquenaton bem no centro de um deserto e Brasília bem no centro do Cerrado que também é uma região bem quente. A terceira similaridade. Para suportar o calor dessas regiões, pessoal, onde então foram construídas as novas capitais, tanto JK quanto Aquenaton mandaram construir um lago para que o calor então fosse amenizado na cidade. Em Aquetaton foi construído o Belo Lago Moeres e em Brasília foi construído o Belo Lago Paranoá. A quarta similaridade, pessoal. Houve um grande esforço de trabalhadores vindos de todas as partes dos dois países para que as novas capitais fossem construídas. E acredite, ambas foram construídas em pouco mais de três anos. Praticamente se levou o mesmo tempo para construir Aquetaton e Brasília. A quinta similaridade, pessoal. Se a gente olhar o mapa das duas cidades, tanto Brasília como Aquetaton tem o formato de um pássaro voando para o leste. Isso mesmo, pessoal. O mesmo formato de um pássaro e voltado como se estivesse voando para a mesma direção que é o leste. E ambas as cidades são divididas então em Asa Sul e Asa Norte com uma grande avenida cortando as duas cidades de norte a sul. E a sexta similaridade, pessoal, é incrível também. Ambas as cidades são repletas de construções e monumentos em forma de pirâmides. Em Brasília nós podemos encontrar nesse formato de pirâmide o Templo da Boa Vontade e a Armida Dom Bosco, por exemplo. Além de vários outros monumentos em forma de pirâmide ou de meia pirâmide. E a sétima similaridade, pessoal, é o Memorial JK, que traz muitas semelhanças com as mastabas que serviam, assim como as pirâmides, de túmulos aos faraós. Acredite, JK está enterrado aí, nesse memorial, que se parece muito com as mastabas onde alguns faraós egípcios também foram sepultados. A oitava similaridade. A esposa de Akhenaton, pessoal, a rainha Nefertiti, ela era simplesmente adorada pelo povo. E o filho deles, o filho do faraó, o jovem Tutankhamun, seguiu os passos do pai na carreira política. Ele também foi faraó. A esposa de JK, a dona Sara, também era adorada pelo povo, sendo amplamente homenageada até hoje. E a filha deles, a filha do presidente, a Márcia Kubitschek, também fez carreira política, assim como o pai. Ela foi deputada e vice-governadora do Distrito Federal. E a nona similaridade, pessoal. Em Akhenaton, havia uma grande avenida que cortava a cidade de norte a sul, com uma faixa reservada ao centro para a carruagem real passar. Olha que incrível! Em Brasília também há uma grande avenida que corta a cidade de norte a sul, com uma faixa presidencial ao centro. E a décima e última similaridade escolhida aqui para esse vídeo, Tanto JK como Akhenaton desencarnaram, pessoal, olha que incrível! Exatamente 16 anos após a inauguração das capitais. E ambas desencarnações foram violentas. Akhenaton foi assassinado em uma conspiração e JK morreu em um acidente de carro. Pelo menos oficialmente foi um acidente automobilístico. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Já!